Qual o problema? Como que você resolve aquele problema na couve, aquele pulgão da couve? O problema do pulgão é muito fácil, é com detergente e farinha de trigo. Você mistura, pega uma colher de cada, um litro, um litro d'água e pulveriza. Então, um litro d'água com uma colher de... De detergente, de cozinha, o detergente e a farinha de trigo. E pulveriza. Lava, lava, principalmente na parte de baixo. Na parte de baixo. E, de preferência, num dia quente, bem quente. Pode ser embaixo do sol. Então, no horário quente mesmo. É. Qual que é o objetivo? Quando você pulveriza, o pulgão, ele recebe aquele banho e com o sol quente, a farinha de trigo vai secando, vai endurecendo e ele vai perdendo a imobilidade. A função do detergente é eliminar aquele adesivo que ele tem nas patas e ele acaba caindo. E ele acaba caindo no chão e morrendo de fome. É assim que ele é eliminado. Não é tóxico, não tem nenhum problema. Então, pode borrifar. Pode borrifar à vontade. Aí, depois, na hora em que colher, quando vai lavar na pia, algum resíduo de detergente que caso tenha ainda, aí vai sair embora. É a maneira mais... Menos tóxica. Menos tóxica. Esses amarelinhos aqui é o quê? No caso, é pulgão ou o quê? Vem cá pra você ver. Ó. Isso aqui é um ovinho de borboleta. A borboleta colocou aqui, ela vai virar uma lagarta. E ela acaba comendo a couve. E como é que você combate isso aí? Fazendo assim, ó. Ah! Passando a mão aqui. Já tira, né? Então, mas assim, você viu a lagarta aí e você arranca fora. Não, é que você arranca fora, porque afinal ela come tudo. Ah, a lagarta acabou com a couve. Então, mas quando tiver nesse ponto de ovinho... Eu não sabia que esse ovinho era de lagarta. É da borboleta. Com o meu foi tudo, as minhas couve estão acabando com tudo. É a borboleta. Você veja, e olha, esse pé de couve aqui, por exemplo, Há meses e meses aí que a gente não... Tá largado. Não tem mais nenhum pulgão. Nada. Nenhum pulgão. Acabou com esse pulgão. Essa fórmula aí serviria também para aqueles que vai para a pocã, para a laranja, que enruga a folha ou... O da... De enrugar a folha, enrolar a folha da pocã, é aquele produto lá. Ah, é a mosca, no caso? É a mosca que faz aquilo ali. A mosca da fruta. Ah, então aquela coisinha branca que ele... É, ele fica um negócio brilhante. É, ele enrola e fica aquela... Uma película brilhante. Aquilo lá quem faz é a mosca da fruta. Então, mais um sintoma aí que eu não sabia mesmo. É. E se você olhar bem, você vai ver um vermezinho, ele faz um caminho ali, minúsculo. Ele é da cor amarela, pequenininho, mas dá para ver bem. E ele faz um zigue-zague na folha e ele tem aquela película de proteção. Ela gera uma película de proteção. É impressionante. A formiga, aquele único que a formiga fica ali em cima, aquele branquinho. O que é aquilo lá, vai? Aquilo é pulgão. Tudo pulgão? Pulgão, ele gera uma coisa doce, um produto doce e enche a uma formiga também. Mas aí, assim, o senhor está falando, eu poderia fazer a forma... Poderia, contra o pulgão, sim. Contra pulgão é farinha com detergente. Quando você vê aquele monte de pulgão, assim, no broto, pode jogar aquilo ali que acaba que resolve o problema. Para beber. Aqui. 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 Aqui.